Oi gente, tudo bem? Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, tá? Só pra agradecer as nossas parceiras, tá? Aqui ó, o avental da Condor, tá? Essa parceria que eu já tenho aí feito pela mamilha Foi uma amiga que fez essa ponte, né? Graças ao universo desde lá de Recife, a Condor tá comigo Desde os meus primeiros vídeos no canal, tá? Então, gratidão, abração pra Carla, abração pra Gessé, tá? O pessoal aí da Condor, tá? Também agradecer também as novas parceiras agora Recentes, né? A Acrilex e a Mara Elizabeth Elise Gente, a Mara, ela faz umas rendas com as flores de Scrap Decor Muito lindas, perfeitas, tá? Nova parceria aí Eu vou estar, como já havia prometido nas lives e nos vídeos Eu vou estar trazendo aí um vídeo de uma caixa, tá? Que eu vou estar fazendo com as rendas de Biscoito da Mara É muito linda, gente Sensacional, tá? E também agradecer a Condor, como eu já havia falado A Acrilex, a Mara Elizabeth Elise, né? E também, novamente agora voltando com a reativação da parceria Metalúrgicas Antunes Eu recebi hoje uma caixa com os produtos da Metalúrgica Antunes, tá? Muito obrigado, coração Gratidão pra vocês, tá bom, gente? Então é isso aí Muita gratidão, 2019 já tá começando praticamente, né? Amanhã, passa muito rápido 2018, foram com vocês a ativação do meu canal Teve mais acessos Pude expressar um pouco do que eu tava sentindo com relação a muita coisa do artesanato, tá? Mas é isso aí O importante é isso É não desistir Quando a gente faz com amor, a gente só cresce, né, gente? Então muito obrigado de coração A todos vocês, meus inscritos no meu canal, tá? E também quero agradecer Também aos meus canais parceiros Da campanha Amigos Divulgando Artes, tá? Essa foi uma ideia minha Junto com a Nas Artes Alves, de Portugal A gente poder ajudar uns aos outros nessa corrente do bem, tá? É campanha Amigos Divulgando Artes, tá? E a gente tem o canal da Nas Artes como parceria O Ateliê Arte e Evolução do Maurício Cleto, tá? O Camarques, da Arlene Artesanato, tá? E o Artesanato Mamico e a Maria Artes Artesanato, tá, gente? Então esses são os nossos canais parceiros Que eu sempre deixo ali na descrição de cada vídeo meu Pra vocês poderem acessar Se inscrever no canal deles Porque são pessoas sensacionais, tá? Um beijão pra todos vocês Em gratidão Fiquem ligados no meu canal Se inscreva, dá o joinha E por gentileza, gente Compartilha, tá? Muito obrigado, gente, por tudo Obrigado às parcerias E tchau